Jogos assim nunca são comuns, nunca deixam de perder. Pela quinta vez, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram na temporada. Dois clubes tão rivais e, ao mesmo tempo, tão próximos. Aos três minutos de jogo, a lesão muscular tirou Leonardo Silva do jogo. Aos cinco, Thiago Neves tirou o zero do placar. A pressão do Cruzeiro foi interrompida pelo mesmo cronômetro implacável. Aos quarenta e sete, a falta cirúrgica de Cazares. Aos quarenta e nove, o faro de gol do também implacável, Fred. A parceria do meia e do atacante definiu o placar e o jogo no segundo tempo. Cruzamento, cabeçada, três a um. Voltamos a vencer no brasileiro, enquanto o nosso tradicional adversário. Isso gera confiança, mas a confiança tem que ter. Mas sabendo ter sempre os pés no chão, que a passos pequenos, mas firmes, nós estamos nos recuperando no brasileiro. E isso vai gerar ondas de confiança em outras competições também. Por 14 minutos, os refletores da Arena Independência se apagaram, mas não esconderam o brilho e a importância da vitória. O nosso time vai brigar para lá em cima, no começo da tabela. Acho que é isso que a gente quer. A gente precisa engrenar uma sequência de vitórias boas no Campeonato Brasileiro. A gente vai brigar muito para isso. O Atlético Mineiro ultrapassa o rival na tabela, chega a 16 pontos, o Cruzeiro fica com 14. E o apagão de luzes aqui no Independência reflete também um apagão do sistema defensivo e de uma filosofia do time cruzeirense. A característica das minhas equipes, se algo você pode dizer sobre elas que é marcante, é que elas sofrem poucos gols. Então nós temos um fato diferente do que é, que está fugindo a lógica das coisas. E nós temos que achar o porquê isso está acontecendo. Pela segunda partida consecutiva, o Cruzeiro abre o placar, sofre três gols e deixa os três pontos escaparem. A gente tem essa semana agora para trabalhar para que a gente possa reajustar algumas coisas, treinar outras e equilibrar novamente a equipe para que a gente possa reencontrar novamente o caminho de vitórias. A semana sem compromisso serve de preparação para o Campeonato Brasileiro, para colocar a cabeça e mais ainda a técnica no lugar. Queria eu que fosse psicológico. E aí contataria-nos com uma psicóloga e resolveria o problema. Mas não é. E eu prometo ao torcedor do Cruzeiro que no próximo jogo o Cruzeiro não leva três gols, não. As vitórias seguidas na Copa do Brasil, o Clássico, aumentam a confiança antes do compromisso pela Libertadores. Alguns jogos representam a afirmação na temporada. E o Atlético Mineiro deixa sua casa, rumo à Bolívia, com essa sensação especial na bagagem. E o Atlético Mineiro deixa sua casa, rumo à Bolívia, com essa sensação especial na bagagem.